Queria hoje apresentar-vos uma proposta do programa eleitoral do Bloco de Esquerda e que faz todo o sentido falarmos dela neste momento em que as temperaturas descem e tantas pessoas sofrem com o frio em Portugal. Portugal é neste momento recordista de pobreza energética. Estamos longe de ser o país onde faz mais frio na Europa, mas somos um dos países com mais pobreza energética. Há mais pobreza energética em Portugal do que em muitos países da Europa Central, da Europa de Leste, onde faz muito mais frio. Isto quer dizer que em Portugal, embora as temperaturas fiquem muito aquém de outros países onde os invernos são muito mais rigorosos, o frio mata. Todos os anos há mortes e a mortalidade aumenta no inverno causada pelo frio. E não tem que ser assim. Na verdade, o frio mata porque as casas não estão suficientemente isoladas e porque o preço da energia é demasiado alto e incomportável para demasiadas famílias. Sabemos que o problema do frio e o problema da pobreza energética é a falta de eficiência energética das habitações e para ser resolvido é preciso um programa para aumentar a eficiência energética. Mas também sabemos que a redução do preço da eletricidade em Portugal é uma das formas de combater a pobreza energética no plano mais imediato e mais urgente. Esta história do preço da eletricidade é longa. Não sei se lembram, mas em 2011 foi um governo do PSD e do CDS que escolheu aumentar o IVA de 6% para 23%. Na altura, o aumento da taxa de IVA na eletricidade e no gás vinha no memorando da Troika. Lembramos, e quem não se lembra eu recordo, que nesse mesmo momento quando o PSD e o CDS resolveram aumentar o IVA da eletricidade da taxa mínima para a taxa máxima, o Partido Socialista foi contra. Opôs a esta medida. Na altura era a porta-voz do Partido Socialista João Galamba que deu a sua voz a uma outra proposta, taxa intermédia para o IVA da eletricidade. O PS nunca foi a favor da taxa máxima para o IVA da eletricidade até ter chegado ao governo e ter mantido o IVA da eletricidade na taxa máxima. Depois de 2011, o IVA da eletricidade teve uma história conturbada. Não foi só nos professores ou não foi só aos professores que o PSD tirou o tapete. Em 2020, estivemos perto de aprovar, contra a vontade do Partido Socialista, a descida do IVA da eletricidade para 6%. Mas o PSD, à última da hora, retirou a sua proposta. E assim acabou uma possibilidade de reduzir a SIVA. Na altura, o CDS juntou-se ao Partido Socialista para chumbar a proposta do Bloco e impedir que houvesse uma maioria no Parlamento para reduzir o IVA da eletricidade. Em vez disso, o governo preferiu medidas de remendo. Todos os anos, um bocadinho mais, mas sem nunca baixar o IVA. Em 2020, baixa o IVA para 6%, mas só sobre as tarifas de acesso e só para clientes com potência contratada muito baixa. Em 2021, o IVA desce para 13%, mas só nos 100 primeiros kWh do consumo e só para potências contratadas até um determinado limite. Em 2023, volta a dar um pequeno sinal e o IVA reduzido passa de 13% para 6%, mas só num pequeno consumo e só para algumas potências contratadas. São sempre políticas de remendo para não fazer aquilo que está certo. E aquilo que está certo é baixar o IVA da eletricidade. O Partido Socialista tem utilizado um argumento que é falso e que não pode ser considerado. Que o IVA da eletricidade tem que ser mantido alto porque assim protegemos o ambiente e assim há um incentivo para a redução das emissões que causam a poluição. Esse argumento é falso porque ninguém consome mais eletricidade só porque o IVA é um pouco mais barato. Quem puder poupar na eletricidade irá sempre poupar e destinar esses rendimentos a outros fins. Quem tende a aumentar o seu consumo quando o IVA baixa é porque precisa mesmo de aumentar esse consumo e precisa mesmo porque está a passar frio no inverno. Porque abdicou de aquecer a sua casa porque não consegue suportar a fatura da luz. E portanto, a medida não só é um problema ambiental como pode até ser uma vantagem porque a descida do IVA da eletricidade vai estimular a eletrificação das várias estruturas e dos consumos reduzindo assim o consumo de combustíveis fósseis que, como sabemos, causa a maior parte das emissões mundiais. E por isso a proposta do Bloco é para que se acabe de uma vez por todas com esta longa história do IVA da eletricidade. Há demasiado tempo que batalhamos por uma medida que é da mais elementar justiça. O IVA da eletricidade tem de voltar a ser taxa mínima. A eletricidade não é um bem supérfluo, não é um bem de luxo. É um bem essencial à vida das pessoas, é um bem essencial para que toda a gente se possa aquecer no inverno, para que consigamos combater a pobreza energética. Não é a única forma de o fazer. Sabemos que permanecem rendas da energia, sabemos que permanecem lucros astronómicos na EDP, mas é importante e é uma medida que pode ser tomada já. E que pode ser garantido que toda a redução do IVA da eletricidade se repercute no preço e nada é aproveitado pela EDP, que deve ao Estado, mas por outras contas e por outros impostos que ainda não pagou. A medida do Bloco de Esquerda de redução do IVA da eletricidade para 6% ainda pode ter um impacto muito significativo nas faturas de quem consome eletricidade. Para um consumo médio, com uma potência contratada de 3,5 KVAs, a poupança anual seria superior a 100 euros, 115 euros, para uma potência contratada de 6,9 KVAs, seria uma poupança anual de 126 euros. O que propomos é assim acabar com esta injustiça. Esta não é a única medida que pode ser tomada para descer o peso dos impostos indiretos em Portugal. Esse é um caminho que tem de ser feito. É preciso reduzir a carga fiscal sobre o consumo, sobre quem trabalha e trazer mais justiça aos impostos. A redução do IVA da eletricidade para 6% é um passo nessa direção que pode combater a pobreza energética e contribuir para mais justiça fiscal e, por isso, queremos trazê-la ao debate da campanha eleitoral e queremos que todos os partidos se pronunciem sobre ela. Ana Mina, bom dia. João Pedro Santos da TV. Esta medida da redução do IVA da eletricidade para a taxa de 6% vai ser uma das questões centrais na existência de um possível do acordo à esquerda depois do 10 de março? Bom, nós temos apresentado várias medidas. O Bloco de Esquerda vai apresentar o seu programa. As medidas do seu programa e que temos vindo a apresentar e que vamos continuar a apresentar, sobretudo no dia 20, refletem as prioridades do Bloco de Esquerda. E as prioridades são justiça fiscal, diminuir a carga dos impostos indiretos, aumentar os salários, melhorar o acesso à habitação, à saúde, à educação, resolver uma série de problemas que a maioria absoluta deixou. É importante que neste processo de campanha eleitoral todos os partidos digam ao que vêm e todos os partidos apresentem as suas propostas para que antes das eleições os eleitores tenham o dia a saber quais são os principais compromissos, quais são os pontos de entendimento entre os vários partidos e nos seus programas. O Bloco de Esquerda está a fazer aquilo a que se comprometeu. Está a apresentar as suas prioridades e está a convocar os restantes partidos ao debate. E esse é o início de um processo de diálogo que queremos que aconteça porque já o dissemos. Achamos que é preciso e é possível haver e queremos que haja uma negociação para maiorias em torno de medidas que possam corrigir problemas estruturais e muito antigos. Não há nenhuma justificação plausível para esta situação. O Partido Socialista criticou a medida no início e depois foi mantendo o IVA ao longo do tempo com dois argumentos, nenhum deles sustentável. A primeira é que o IVA é mantido em valores altos por causa de questões ambientais. É preciso parar de usar a questão ambiental contra as pessoas e contra as pessoas que vivem que vivem no seu salário e que têm tanta dificuldade em viver. Não é subindo os impostos sobre as pessoas que vamos resolver o problema ambiental. O problema ambiental resolve-se de outra forma, mudando a produção, mudando as formas de consumo, mudando as grandes fontes de poluição, investindo em transportes públicos. E por isso, não é assim, não é castigando as pessoas que vamos resolver o problema ambiental, esse argumento não vale. O segundo argumento que o Partido Socialista tem vindo a trazer a pública é a questão orçamental. Mas mesmo essa questão orçamental não faz nenhum sentido, não só porque a medida da descida do IVA poderia ser equilibrada com outras, mas também porque a questão orçamental não parece contar muito quando é preciso ir atrás da EDP para pagar os impostos que deve quando vendeu barragens com lucro milionário a Angigo. A questão orçamental não parece contar muito quando é preciso ir atrás das concessionárias das barragens para que elas paguem o seu IMI antes de caducar. E por isso, esta questão orçamental, ela tem sempre dois pesos e duas medidas. Pesa sempre muito quando são medidas para reduzir a carga fiscal, para ajudar as pessoas, e pesa sempre muito pouco quando são benefícios fiscais a grandes empresas ou a residentes não habituais, 1.500 milhões de euros por ano. E por isso, nenhum destes argumentos, na verdade, vale muito. O que conta é a vontade política. Em 2020 tivemos perto de ser o IVA da eletricidade, o PSD recuou, o CDS deu a mão ao Partido Socialista. É preciso reduzir o IVA da eletricidade. Já que falou de barragens, falamos de IMI e falamos também da notícia que foi avançada pelos deputados e que já foi também comentada pela diretora da autoridade tributária dizendo que os partidos precipitaram-se quando disseram que já caducou o prazo. Não é assim, mas que não suscretoram-se as possibilidades e pode ser aplicado a uma legislação de 2019. Como é que reage a esta afirmação? A autoridade tributária tem a ordem... Deixe-me começar a história antes. A autoridade tributária sempre pôde cobrar o IMI e desistiu de cobrar. Não quis, porque perante a dúvida poderia ter cobrado. Escolheu não cobrar o IMI. O município de Miranda do Douro pediu à autoridade tributária para fazer esta liquidação em 2022. A autoridade tributária não a quis fazer. Depois o governo quis clarificar a suposição e em fevereiro do ano passado disse à autoridade tributária avalie as barragens e cobre o IMI. E nós chegamos ao final do ano de 2023 e foram feitas pouquíssimas liquidações de IMI perante o universo de barragens que existe. 34 liquidações perante o universo de barragens de mais de 200, cerca de 260 barragens. Pior ainda, há seis barragens de Miranda do Douro que são vendidas pela EDP a Angi. Para serem vendidas é porque foram avaliadas. Para serem avaliadas é porque todos os seus documentos e todas as suas contas são conhecidas, pelo menos pelos seus donos que fizeram o negócio. Como é que é possível que, num ano, a autoridade tributária não tenha conseguido, sabendo quem são os contribuintes, sabendo quem são os intervenientes deste negócio e sabendo que a barragem foi avaliada e por isso foi vendida, não tenha conseguido fazer a avaliação por forma a cobrar o IMI. E, portanto, quem tem que provar alguma coisa nesta matéria não são os deputados e não é certamente o Bloco de Esquerda que anda há anos, há anos, a avisar, a instigar, a questionar a autoridade tributária, a questionar a EDP, a questionar o governo para que estes impostos sejam pagos. Quem tem que provar, explicar porque é que não fez nada ou não fez o suficiente para cobrar o IMI é mesmo a autoridade tributária. E devo dizer que não ficamos esclarecidos a esse respeito e o que é facto é que o tempo vai passando. Nós não temos feito outra coisa ao longo dos últimos três anos que não diligências para que a EDP pague os seus impostos. Temos feito todas as possíveis e todas as imaginárias e frequentemente. Neste momento, a autoridade tributária foi convocada à Assembleia da República por pedido do Bloco de Esquerda, deu as explicações que entendeu, disse que havia uma hipótese do IMI não estar perdido o de 2019. Cá estaremos para verificar se é assim ou se é mais uma promessa vã que depois não tem consequências. Uma coisa garanto, não vamos deixar este assunto morrer. Não vamos esquecer nunca os impostos que a EDP deve ao povo português e ao povo Miranda do Douro e que não pagou. E esse é um compromisso do Bloco de Esquerda. Maria, eu queria perguntar sobre esta medida. A visita é a resolvação da jurídica porque o caso, para resolver o nome de casa, é preciso de um programa mais complexo. Então, pergunto, já têm algumas medidas nesse sentido, estão de pensar para um programa mais complexo, com mais medidas. E pergunto também outro tema, há uma semana, parece que desafiou o Partido Socialista a denunciar um acordo com medidas concretas por várias áreas. Eu lhes pergunto se teve alguma resposta por parte do Partido Socialista, que não venha a ser para os jornalistas, que foi um jornal sobre esse tema, se houve alguma conversação e se houve algum desenvolvimento na cidade de Comissão da Viva. De duas partes. Se me esquecer a segunda, depois relembro. Em primeiro lugar, a descida do IVA não resolve o problema da pobreza energética e estaríamos a mentir se disséssemos que resolvia, mas pode ser uma ajuda no curto prazo para aliviar os orçamentos das famílias que estão sempre a contar quando é que ligam e desligam o aquecedor, e por isso passa um frio durante o inverno, e é uma medida para trazer mais justiça fiscal, porque reequilibra o peso muito grande que neste momento é dado aos impostos indiretos. A pobreza energética combate-se com programas eficientes e abrangentes para a proteção das casas e isolamento das casas, que é o que temos que fazer, a começar pelos edifícios públicos, mas também nos edifícios privados. O Bloco de Esquerda apresentará no seu programa um programa abrangente para garantir esta eficiência energética e para garantir que há investimento na proteção das casas, principalmente os agregados familiares que não têm meios para o fazer por conta própria, sejam senhorios ou sejam proprietários de habitação própria e permanente, para que possam fazer essas obras e essas medidas de proteção energética. Temos essa medida no nosso programa e será apresentada em breve. Quanto à segunda questão, o Bloco de Esquerda quis deixar muito claro desde o início da discussão eleitoral ao que é que vinha e cumprimos o nosso papel. Nós vamos ter um programa e queremos negociar um acordo com medidas que possam trazer maiorias. porque achamos que só esta mobilização em torno de um projeto de esperança, em que as pessoas possam ver que há medidas para resolver os problemas que a maioria absoluta não resolveu e que possa ser um acordo em torno de medidas concretas para resolver o problema das urgências, o problema da habitação, dos professores, as questões fiscais. É só este horizonte de esperança que pode criar uma mobilização. E é a certeza de que temos esse dever de transparência para com os eleitores, de dizer antes das eleições ao que é que vimos, o que é que queremos fazer e que maiorias procuramos para que medidas que possam mudar o país. O Bloco de Esquerda quis fazer isso desde o início e, por isso, no dia em que anunciámos a apresentação do programa, também dissemos que maiorias queríamos e como é que as queríamos fazer e quando é que as queríamos fazer. Neste momento, o Partido Socialista tem que apresentar o seu programa e o Partido Socialista tem que dizer ao que vem. Mas há uma coisa que é certa, ninguém em Portugal quer uma maioria absoluta. Ninguém em Portugal quer uma maioria absoluta e é evidente que devemos aos eleitores, por uma questão de transparência, toda a informação e os planos e as propostas e as disponibilidades para o dia seguinte, ao dia 10 de março. Não, não houve nenhuma conversação privada com Pedro Nunes Santos. Eu penso que o Partido Socialista, neste momento, tem que apresentar o seu programa e tem que dizer aos eleitores o que é que pretende. Porque, como eu disse há pouco, é evidente que ninguém procura e ninguém quer maiorias absolutas em Portugal e, por isso, cada partido tem uma responsabilidade. Quer dizer que maiorias é que vai constituir e em torno de que medidas, quais são os entendimentos possíveis. E essa é a transparência que nós achamos que deve existir e é a responsabilidade que assumimos para nós. E, por isso, quisemos dizer desde o início ao que é que vimos. E agora é tempo de apresentar propostas e de, enfim, estamos abertos a todo o diálogo para ver quais são os campos de entendimento entre os vários programas que forem apresentados. Era muito importante que, para isso, o Partido Socialista apresentasse o seu programa eleitoral. Como é que se constroem essas maiorias se o Partido Socialista não estiver disponível para aceitar esta proposta do Bloco Esquerda? Como é que essas maiorias se constroem? Não havendo uma maioria absoluta, o dia a seguir às eleições define-se pelas maiorias que foi possível criar. E as maiorias que é possível criar fazem-se em torno de medidas concretas e de programas concretos para resolver a vida das pessoas. E o que o Bloco de Esquerda pretende é que essa discussão seja muito clara e que os eleitores, quando forem votar no dia 10 de março, saibam quais são os pontos de entendimento entre os diferentes partidos. Saibam o que é que cada partido quer, que maiorias quer construir e que medidas quer para essas maiorias. Esse é o trabalho que estamos a fazer, porque queremos olhar de frente os eleitores, queremos olhar de frente o povo de português que vai votar e queremos dizer exatamente o que queremos fazer. Quem vota no Bloco sabe ao que vem e sabe que medidas defendemos. E sabe que queremos construir maiorias no Parlamento para que essas medidas possam ser uma realidade e para corrigir os erros que a maioria absoluta agravou ao longo deste período. E eu penso que essa é uma responsabilidade de todos os partidos. E todos os partidos vão ter que dizer e clarificar estes pontos antes das eleições. Obrigada.